O que é a galera do Badaue? Tá na área, tá no ar. O programa de futebol mais pop da TV brasileira. Tem alguma coisa meio esquisita hoje, né? Tá diferente. O que que eu, Maria Paulinha, tô fazendo aqui no Sport TV? Pois espera só pra ver. O Ale no Tabajara Futebol Clube. Gostou da surpresa, né, mané? Caceta e planeta, tá na área. A Lê Primo foi bater uma bola com o time mais escrachado do mundo. E aí, é claro, eu chamei a oitava caceta pra dar aquele reforço. Bem-vindo à área, Maria Paula. Salve, Beth. Encarece o time de perna de pau e de cara de pau não é mole não, viu? Então chama a turma aí, Ale. E entra com bola e tudo. Tá na área. Tá do caceta. Tá do Sport TV. Caceta e Planeta Filmes e Pictures apresenta seus novos lançamentos para 2002. Os maiores sucessos do cinema trazidos de Hollywood. Junto com um monte de Moamba, diretamente para a sua TV. Ela vem sendo maltratada, perseguida, mas nunca dominada. Dura de matar. Pô, professor. A gente não consegue matar essa bola, não. Ela é muito arisca. Tem que jogar com essa bola redonda? Pô, isso é só treino, caramba. Pô, agora encontrei aqui o repórter mais tabajara da televisão brasileira. Alô, queria saber as novas notícias aí do futebol brasileiro. Como é que tá o campo aí? Como é que tá o time? Olha, nós estamos aqui hoje preparando essa grande festa que é a despedida da Vaca. Esse grande ídolo da torcida roxo e amarelo que hoje se despede do futebol. Tabajara Futebol Clube, o pior time do mundo. Mais uma derrota sensacional do Tabajara Futebol Clube. Dessa vez, o time se superou e perdeu de 92 a 0 para a equipe do São Ratazano. Vamos falar aqui com a equipe vitoriosa. Mickey! 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 Infelizmente, ele não quer falar com a nossa equipe de reportagem. O repórter que vira torcida também, né? Como é que é esse papo, Elio? Você entra em campo sempre o repórter? É, além de repórter, eu também faço a sonorização do jogo, uma vez que a torcida não comparece em massa aqui no Tabajarão. E os ouvintes não podem ficar assim decepcionados, entende? Eles têm que ter a noção de um grande espetáculo, de uma grande festa. Portanto, a sonorização é por minha conta também. Agora, você já fez jogador de futebol também, né? Já fiz jogador de futebol. De vez em quando eu faço os jogadores aí, fiz o Marcelinho Carioca. O jogador Marcelinho Carioca convocou a imprensa para tentar explicar as razões de sua briga com o técnico e os demais jogadores do Corinthians. Além disso, ele está tentando rebater as acusações de que seria traíra e dedo duro. Não é verdade que eu seja dedo duro e saia por aí entregando todo mundo. Dedo duro é aquele ali, ó. Não, não, ele não é dedo duro, não. Foi ele que comeu a irmã daquele ali. É, aquele ali, ó, que tem o pilau pequeno, que está do lado daquele outro ali que é brocha e corno. Maradona, quem diria, acabou no Irajá, né? Maradona, por favor. Oi, senhor. Ó, olha aqui, um furo de reportagem do Tanahara. Acabei de encontrar o Maradona perdido aqui em Irajá, sei lá, no lugar do Rio de Janeiro, né? Está gripado? Aqui é Curicica. Não, não estou gripado, estou aqui para o fim da carreira da vaca e carreira é comigo mesmo. Estamos aqui em Genebra, na sede da FIFA, onde está sendo homenageado o ex-jogador Dom Diego armando uma parada a Maradona. E aí, Maradona, como é que você se sente tendo sido escolhido o craque do século? Não, não, craque não é meu negócio. Meu negócio é cocaína. Agora temos aqui o diretor aqui que é do caceta e já duas copas do mundo, incrível, né, Zé? Somos um diretor de duas copas, somos um grupo humorístico de duas copas, provavelmente o único do mundo de duas copas, quase campeão de duas copas, né? Porque em 94 a gente foi sem muita expectativa, trouxemos o caneto lá contra a Itália, aquela sofrida disputa de péralti, né? Americano pode não entender nada de futebol, mas em comércio de bujinganga eles são campeões do mundo. Aqui no estádio se vende de tudo, bandeira, flâmula, boné, corneta, chaveirinho, enfim, esses aqui são os camelôs oficiais da Copa. Depois de passar tanto tempo comprando bujinganga, o torcedor só consegue chegar no estádio aos 40 minutos do segundo tempo. E o que é pior, não consegue entrar, o Mané fica entalado na porta. Que mico, hein? E já em 98, eu já cheguei na véspera, eu já me ajoelhava e agradecia a Deus, que eu era um cara muito sortudo, que eu tinha ido a duas copas do mundo e o Brasil ia ganhar as duas copas e que só tinha um jeito de dar tudo errado, que era o Ronaldinho ter um piripaque, né? 19 horas e 24 minutos. Faltava muito pouco para começar a grande final da Copa do Mundo, quando o Ronaldinho deu entrada num pronto-socorro francês, onde foi atendido por um famoso especialista. Quem são vocês? Quem são vocês? Bom, eu sou o Zé Galo, este é o meu amigo Roberto Carlos, este é o amigo dele, o Tremendão. Ah, Ronaldinho, o campeão do futebol, fenomenal brasileiro. Ele está ótimo, está em perfeitas condições deste jogo, pode botar ele em campo, está em ótimas condições para enfrentar a França. Enfermeira, enfermeira, traz o champanhe que hoje vai da França. Viva na França! A nossa relação com o futebol eu considero a melhor possível, apesar de alguns jogadores se recusarem até hoje a falar com a gente. O Tafarel nunca falou conosco, Roberto Carlos, eu não sei por que ele não falou conosco. Continua a polêmica sobre o caso Ronaldinho. Dessa vez foi Roberto Carlos, o lateral mascarado, que resolveu abrir o bico, soltar a voz e contar tudo o que aconteceu no dia da final da Copa. O que você fez para ajudar Ronaldinho quando ele passou mal? Como você analisa sua atuação na Copa? O próprio Zagallo teve uma época que não falava, mas o Zagallo ele sacou que era melhor quebrar esse gelo. Estamos aqui no dia 12 de julho no vestiário da nossa seleção momentos antes da grande final da Copa da França. Parece que está ocorrendo um grave problema com o craque Ronaldinho. Seu Zagallo, o que está acontecendo? Não está ocorrendo problema nenhum, Ronaldinho está ótimo e vai entrar em campo e o Penta será do nosso querido Brasil. Mas seu Zagallo, ele está passando mal, está completamente amarelo. Pois então, é o amarelo e a cor da taça que nós vamos conquistar. O Brasil é Penta! Sabe que a gente fez uma matéria com o Zagallo, ele mandou um recado para o Bussunda, falando Bussunda, sabe com quem o teu nome rima, Bussunda? O programa, né, vamos dizer assim, do Caceta e Planeta é humorístico, né? É evidente que às vezes está em casa, quando fazem com os outros, a gente ria dessa, né? Só que hoje, dentro do futebol, meu nome está à testa de tudo. Então, eu também vou rindo junto com vocês também, porque eu não vou ficar aborrecido nem zangado, né? Isso, eu só quero é que você, por exemplo, veja só o seu nome, Bussunda, com o que rima, entende? Faça uma pilheira, mas não comigo. Faça com você comparação com os outros. Um abraço. Depois de vencer a Copa América, o técnico Zagallo está ficando cada vez mais maluco. Aproveitou a folga da seleção brasileira para acompanhar o time de futebol feminino. Vocês vão ter que me engolir! E esse é o Zagallo. Olha, o seu Ronaldinho está de fora. Comigo é assim. Fez corpo mole, eu boto pra fora. É mole?